Tá aí do Coliseu, técnico Nino, Lucas Pereira, tá aí de camiseta azul, representando o Coliseu Boccese. No corno é vermelho, portanto tem cabeça vermelha. Lá no corno é azul, portanto tem cabeça azul, mas camiseta é vermelha. Tá o Cauê Bellini, da cidade de Rio Claro, com o técnico Breno Macedo. Estamos aí na grande final do torneio infantil Galo de Ouro do ano de 2014, realizado no ginásio da AGB de Guarulhos, São Paulo. Tá como árbitro o Ari, que é justamente o professor aí na academia da AGB aí em Guarulhos. Tinha uma grande luta aí, grande final da categoria, hein? Os grandes lutadores que vieram ganhando suas lutas. Estava tudo pronto aí, ali passando as últimas instruções. Estava tudo pronto aí pra dar início, aí é o primeiro round, hein? Primeiro round. 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 Obrigado. 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 Tudo pronto para conseguir o round? Obrigado. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL